Olá, crianças, tudo bem? Estamos começando mais uma aula do Projeto Educa e Pojuca. Aqui quem fala é a tia Gilvânia Gomes e estamos na nossa aula de geografia, certo? Na nossa aula de geografia vamos falar um pouquinho sobre o que é paisagem e como elas se classificam no meio ambiente. Paisagem natural e paisagem cultural. Então vamos ver a diferença entre uma e outra. Então vamos lá para a nossa aula? Vamos lá. O que é paisagem? Tudo que a gente vê ao nosso redor, certo? Num espaço, forma uma paisagem. Essa paisagem pode ser natural e pode ser cultural, como a gente chama no nosso dia a dia, paisagem modificada. Então tudo que vemos no nosso espaço, no decorrer da nossa visão, é chamado de paisagem. Essa paisagem não se refere só àquelas bonitas, naturais, como a gente vê na praia, ou até mesmo na floresta. Não. Tudo que a gente vê ao nosso redor constitui uma paisagem. E no decorrer do ambiente, essa paisagem vai sendo modificada. Modificada através de quem? Através das ações dos seres humanos. Então são eles que modificam juntamente com a ação da natureza, tá? Vento, chuva, o sol, vai ajudar também nessa modificação do meio ambiente e da paisagem. Então vamos lá. Continuando. Paisagem, ela se classifica de duas formas. Dois tipos. Temos a natural, tá? Que é aquela que a gente vê e que não foi construída pelo homem. O homem colaborou para que ela se desenvolvesse. Mas não foi criada por ele, tá? É natural. Já a paisagem modificada, tá? É aquela em que o homem ajuda, colabora com as suas ações, modificando o ambiente natural, transformando ele, tá? Então, paisagem modificada tem a ação dos seres humanos e a ação do ambiente, da natureza também, certo? Então vamos lá. O que é uma paisagem natural? Vamos observar o nosso material no slide. É todo o ambiente natural que foi criado por Deus ou pela ação da natureza e que não houve nenhuma interferência humana. Ou seja, o homem não colaborou, o homem não construiu, o homem não modificou. Então a gente vê aí. Uma cachoeira é um ambiente natural. Foi construída por quem? Pela ação da natureza ou por Deus, tá? Temos aí um ambiente, uma floresta, um campo cheio de árvores. Também é um ambiente considerado natural. Quem ajudou a construir ou quem teve a ação dessa construção da natureza foi simplesmente Deus, tá? Ou juntamente com o auxílio do homem, onde ele vai lá, planta as árvorezinhas e ajuda a produzir esse ambiente com aspecto natural, tá? Porque ele é composto por objetos, né? Seres naturais. No caso, a grama, as árvores que formam a mata aí, as florestas, é um ambiente natural. Então o homem não tem como construir. Ele ajuda no crescimento. Fazendo o quê? Plantando a sementinha ou plantando uma muda no ambiente, mas ele não pode pegar uma árvore e ir lá, colocar no devido lugar. Não. Ele ajuda, tá? A paisagem modificada, como pode ser classificada? A paisagem modificada, ela pode ser chamada de paisagem construída ou paisagem cultural. Por que, Tia Gil, construída ou cultural? Construída é como a gente vê aí, ó. Ela é formada por construções que foi produzida pela ação humana, tá? Então a gente aí, ó, uma cidade cheia de moradias, prédios, isso é uma paisagem construída. Tem a ação do homem. Nesse ambiente, havia uma paisagem natural, porém o homem a destruiu e construiu um outro ambiente, certo? Já no segundo, há uma paisagem cultural. Por quê? Temos aí uma casa de engenho que narra um pouquinho da história e juntamente com ela tem ambiente, tem aspectos naturais. Então há uma ação em conjunto do ambiente natural com o ambiente cultural. Por quê? Porque ele vai narrar, ele vai contar um pouco da história daquele devido lugar, daquele devido ambiente, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Hoje falamos sobre paisagem, que é todo ambiente que a gente pode observar através do nosso olhar, seja ele natural construído por Deus, seja ele construído pelos seres humanos, tá? Quando ele é construído por Deus, ele é natural, certo? Quando ele é construído pelo homem, ele é um ambiente modificado, a ação humana. Eu espero que tenham gostado da aula. Eu vejo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser. Até lá, se Deus quiser. Legenda por Sônia Ruberti